Você já ouviu falar da regra dos 80-20? A tal da regra de Pareto que diz que 80%, opa, não, o contrário, 20% Você já ouviu falar na tal da regra dos 80-20? A regra de Pareto que diz que 20% dos seus esforços se tornam 80% dos seus resultados? Bem, se você está vivendo o contrário disso hoje e 80% dos seus esforços estão rendendo 20% dos resultados Então, nesse vídeo eu quero falar de 3 regras que eu aprendi ao longo do meu trabalho como terapeuta E que me ajudaram a ter resultado, a ter sucesso na profissão E outra coisa que eu preciso te alertar aqui é que se você, terapeuta, hoje está trabalhando em mais de um emprego Para poder sobreviver financeiramente da profissão de terapia holística Então, nesse caso, esse vídeo é bem direcionado para você Justamente porque quando eu comecei a trabalhar como terapeuta holística, há 12 anos atrás Eu fui estudando, fui conhecendo, assim como muitos terapeutas vão fazendo vários cursos de várias técnicas E então eu trabalhava com caruna, com seikin, com reiki, com fitoenergética, com psicoterapia encarnacionista, com master, com coaching Acho que até esqueci alguma coisa, de repente até esqueci alguma coisa Mas eu tinha tanta técnica que ao mesmo tempo que eu gostava de aplicar cada técnica no devido momento Que eu gostava de organizar o meu trabalho de uma maneira que eu pudesse utilizar essas práticas e essas técnicas Ao mesmo tempo eu me questionava pensando Puxa, será que aplicar tudo isso, trabalhar com tudo isso, realmente me traz clientes? Será que eu devo fazer isso ou eu devo focar numa coisa só? Ou eu devo me tornar uma terapeuta focada num tipo de técnica só? E foi em busca disso que eu comecei a estudar Foi indo em busca disso que eu comecei a estudar Um pouco mais de marketing, um pouco mais de como divulgar o trabalho E comecei a entender algumas questões Onde a partir delas eu comecei a criar essas três regrinhas Inclusive esses dias eu estava fazendo um trabalho com um quiropraxista E a gente estava justamente conversando sobre essas questões E sobre muitas vezes você não tornar o seu trabalho de uma maneira assim mais personalizada, sabe? E eu justamente estava falando para ele do diferencial que ele tem no atendimento dele De ele conseguir falar, explicar, dar uma ajuda Inclusive ele deu uma ajuda para mim e para o meu marido Até para questões de postura para trabalhar no escritório Cadeira para comprar com tudo o que precisa Para a coluna ficar no formato certo Enfim, são coisas que geralmente O profissional que não se importa com o seu cliente Ele só vai falar se o cliente perguntar Ou ele só vai se interessar por isso Se houver procura Sabe? Ele não é aquele tipo de profissional que ama tanto a profissão Que ele vai sempre procurar formas e oportunidades Para que aquele cliente se sinta muito satisfeito com o trabalho É a tal da regrinha do se importar Então ao invés de falar de três regras, eu vou te falar de quatro Que a primeira no meu ponto de vista É o se importar Você tem que mostrar para o seu cliente como você se importa com ele Se importar não é atender de graça E fazer o que o cliente quer Especificamente Se importar é você oferecer todas as condições de conforto Tudo aquilo que você gostaria de receber E que você vai proporcionar para outra pessoa É pensar nos mínimos detalhes E isso muitas vezes tem custo E faz o seu trabalho elevar o preço Só que se você mostrar para o seu cliente os benefícios do seu trabalho Ele não vai se importar de pagar o preço justo Porque ele está vendo os benefícios Ele não está simplesmente fazendo um trabalho Mas ele está vendo um conjunto de coisas Que mostram o quanto o profissional se importa com ele, tá? Mas eu vou pegar aqui o meu celular para não esquecer os detalhes dessas regras, tá? Regra 1 Focar no cliente certo me fez ganhar dinheiro Focar no cliente certo é no sentido de você Querer atrair pessoas que vão verdadeiramente Querer o seu trabalho Porque às vezes a gente quer atrair um público gigante Inclusive eu falei E gravei um vídeo esses dias falando Por que o terapeuta não ganha dinheiro E falando um pouco disto Inclusive a gente vai deixar o link na descrição Em algum lugar aí Para você clicar nesse outro vídeo também Caso você queira ver E não tenha visto Mas você precisa focar no cliente certo E é o cliente que vai poder Usufruir daquilo que você tem para oferecer Então não adianta você querer atender todo mundo Porque você não vai conseguir atender todo mundo Então eu estou repetindo isso aqui Porque eu falei disso no outro vídeo Para você entender como isso é importante Porque isso também mostra a característica A qualidade O dom de você saber se importar com o outro, tá? Regra 2 Só tinha um número Quando eu tinha um número pequeno de clientes A qualidade do meu trabalho se elevou E eu tinha valor naquilo que eu fazia Então muitas vezes quantidade não é qualidade Preste bem atenção nisso Não adianta você ter como meta Atender 80 pessoas Se você não tem qualidade para atender 80 pessoas Se você como profissional não aguenta atender esse número de pessoas Se você como profissional não vai conseguir dar conta de tudo isso Então você tem que entender Que às vezes um número pequeno de pessoas Vão se comprometer Vão divulgar para outras pessoas E o seu nível de trabalho também melhora Porque aí você vai atrair pessoas Que verdadeiramente acreditam naquilo que você faz E a terceira regra é Não é a técnica que mais importa Mas sim o conjunto de tudo que você oferece para as pessoas Então não adianta você ter um conjunto de técnicas Mas na hora de trabalhar em consultório Você não sabe segmentar Você não sabe o que usar Você não sabe o que fazer E você não direciona o seu trabalho Para personalizar ele da maneira mais interessante Para a pessoa que está ali Então é oferecer algumas coisinhas a mais Que geralmente terapeutas que fazem o que você faz Profissionais que fazem o que você faz Não oferecem Mas você tem esse diferencial E isso faz toda a diferença Na vida da pessoa que está ali Na vida do consultante Daquela pessoa que você está atendendo Que você está direcionando seus esforços para ajudá-la Tá bom? Então quando eu entendi essas quatro regrinhas Falei de três Acabei falando de quatro Lembrei do se importar aqui Que é muito importante Se importar que é muito importante Até ficou redundante Mas tudo bem Para você compreender O quanto você ser um profissional Diferente do comum Já começa a atrair oportunidades De você ter grandes resultados também Nesta área, tá bom? Até porque hoje em dia O que manda no mercado Não é o segmento em si Mas é o diferencial Porque nós estamos na era das relações E não mais na era das transações Antigamente não tinha tanta oferta Hoje qualquer segmento tem muita oferta Então você tem que prestar atenção Naquilo que vai fazer com que o cliente venha até você Tá bom? Esse é o vídeo de hoje Essas são as sacadas do vídeo de hoje E aí eu peço que você compartilhe esse vídeo Com seus amigos Com as pessoas que você gosta Que você compartilhe no YouTube No Facebook Seja onde você estiver me vendo Que você marque alguém Se você estiver no Facebook Alguém que você lembre Alguém que você queira compartilhar Desse conhecimento E Deixe seu comentário aqui Dizendo Você acha Que Hoje Você tá conseguindo Cumprir com a regrinha dos 80-20? Como é que tá isso na sua vida hoje? Você hoje consegue Ter 20% de esforço E 80% de resultado Ou você tá tendo o contrário? Deixe um comentário aqui Compartilhe Marque alguém Tá bom? Um grande beijo E eu te vejo no próximo vídeo Até lá Você conhece Uma regra Chamada de Regra de Pareto? Não sei se você já ouviu falar disso Mas é uma regra que diz o seguinte Que 20% Dos seus esforços Rendem 80% Dos seus resultados Isso mesmo Tá? Isso foi criado com a intenção Foi trazido à tona Com a intenção De muitas e muitas pessoas Que trabalham Na área do desenvolvimento pessoal Ajudar As pessoas A compreenderem Que não adianta Elas quererem fazer tudo Sem focar numa coisa Que realmente dê resultado E nesses últimos vídeos Eu tenho falado Ai meu Deus Parece que é um bichinho Veio no meu nariz Ai Tchau 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 Tchau